Decisão do STF sobre função social de terras produtivas é criticada por senador. Acompanhe a gente em áudio, podcast, vai lá no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de podcast. Pesquisa por Paracatural e acompanhe a gente. Notícias do Senado O senador Marcos Rogério, do PL, de Rondônia, criticou em pronunciamento no plenário do Senado a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que confirmou a constitucionalidade de dispositivos da Lei da Reforma Agrária, a Lei nº 8.629, de 1993, que permitem a desapropriação de terras produtivas que não cumpram sua função social. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3865, ajuizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, foi considerada improcedente pelos ministros do Supremo no início deste mês. Para o parlamentar, que mencionou editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação contrário à decisão, a corte está desafiando o Instituto da Segurança Jurídica e prejudicando os produtores rurais do Brasil. A inquietação de quem está no campo produzindo, mas que a partir dessa decisão começa a colocar um ponto de interrogação na garantia dele de continuar sendo dono e produzindo na sua propriedade. Por quê? Porque para o critério de desapropriação, o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento, vai dizer que não basta ser produtiva, ela tem que cumprir a função social. E aí a pergunta que fica, o que é a função social? O que é a função social? E o direito a não desapropriação das propriedades produtivas? Eu indago, uma propriedade que é produtiva, que está produzindo alimentos, que abastecem o Brasil, que abastecem países ao redor do mundo, não cumpre a função social? Cumpre. Mas à luz do julgamento que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal, isso não é o bastante. O senador Marcos Rogério também criticou a atuação do STF em casos como o marco temporal para as terras indígenas e a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Para o senador, as decisões do Congresso Nacional e do Poder Executivo estão sendo ignoradas pelo Judiciário. E ele disse o seguinte, não vale mais o que o Parlamento aprova e o que o Executivo sanciona. O que vale é aquilo que os juízes dizem que vale. Mas, quando você tem um ambiente como esse, de questionamento de tudo, sem fundamento, sem a limitação do texto constitucional, isso leva à insegurança também para quem está a decidir. Porque, se o Supremo é aquele que desafia a Constituição Federal, é justamente a Constituição Federal que assegura o pleno funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Ora, disse o senador, ninguém está acima da Constituição Federal. Mas, eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? No livro de Hebreus, capítulo 11, somos lembrados dos muitos heróis da Bíblia que pela fé conquistaram reinos. Podemos gostar de assistir um bom filme de guerra ou da ideia de uma luta entre mocinhos e bandidos, mas a verdade é que você só pode conquistar um reino ou esmagar um inimigo quando estiver no meio de uma luta. Precisamos operar com a consciência de qual reino fazemos parte e do que está vindo contra nós. O que está à sua frente é real e, na maioria dos casos, é urgente. Há uma batalha sendo travada agora por sua família, por sua saúde física, por seus filhos ou pelo seu casamento, por sua prosperidade financeira, pelo seu bem-estar mental, pela sua alegria. Quando sentimos que as tensões aumentam e o fogo acende, nós devemos reconhecer rapidamente que é nessas batalhas que a nossa fé se encontra em sua forma mais pura e é nesses momentos que essa fé será posta à prova. Esses são os momentos que contam. Não somos governados pelo que vemos ou, em alguns casos, pelo que não é visto. Quando nós mantemos a fé em Jesus Cristo, permaneceremos firmes e inabaláveis. Esse devocional faz parte do plano de estudos Quando a Fé é Agora, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Acorda de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural